Então, gente, vamos lá começar as caixinhas. Primeiro, eu queria mostrar pra vocês a caixinha que eu vou utilizar. Essa caixinha aqui foi a mesma que confeccionei. Eu gravei algumas imagens aí e vou deixar pra vocês. Mas, basicamente, eu tinha uma caixinha dessas aqui, que inclusive era de uma de minhas peças aqui da cozinha. Daí, eu vi que o tamanho era o ideal pro que eu queria. Então, como eu não tava encontrando caixinhas brancas, eu risquei num papel o tamanho dela. E fazendo assim o molde, né, na caixinha. E depois eu passei pra esse papel branco que eu tenho aqui em casa. Ele é um papel... Eu conheço ele como peso 60. Ele é um papel mais grossinho, assim. É um A4 e aí eu transformei na caixinha usando duas folhas, né. E aí, vai me atender aqui pro que eu quero. Eu fiz duas caixinhas, já que são duas madrinhas, né, claro. Então, eu repeti o processo da mesma forma nos dois, tá. Então, eu vou utilizar essa caixinha. Eu vou passar as medidas pra vocês, pra ficar mais fácil. Mas a caixinha mede 8,5 por 16 e tem 5 centímetros de altura. Então, essa é a caixinha que eu vou utilizar. Pra colocar dentro, eu decidi utilizar essa pirainha aqui, que eu acho que eu vou utilizar sem a embalagem dela. É muito linda. Comprei, inclusive, uma pra mim, que eu gostei muito. E eu acho que vai conversar muito aqui com as ideias que eu tenho pra decoração do casamento. E comprei também um brinquinho de coração, muito fofinho. E, além disso, eu vou colocar um docinho dentro da caixa. Tá, e além disso, eu vou colocar também o pedido. Aqui é um recadinho pra nossa madrinha. E um outro agradecimento, né. Eu tenho dois aqui também, de outra forma. E eu coloquei o nome da madrinha aqui em cima, pra ficar bem mais personalizado. Vou utilizar também grampinhos. Esses, inclusive, eu já tinha aqui. Pra unir tudo isso. Provavelmente, eu vou tentar utilizar pérolas. E vou fechar tudo com fita. Essa fita que eu comprei é a branca normal, o cetim. E eu acho que é um dos modelos mais finos. Deixa eu ver se eu consigo medir aqui pra vocês. Ela não mede nem um centímetro. Então, se vocês estiverem procurando as ideias, enfim. Eu vou utilizar pra forrar. No fundo, esse papel. Na verdade, eu tenho ele aqui, que ele é pra bem casado. Só que eu vou utilizar, porque eu não consegui encontrar papel cega branco. Então, todos esses improvisos que eu tô fazendo é justamente porque eu queria tudo bem branquinho, assim. E não consegui encontrar material pra vender. Foi bem difícil. Inclusive, rodei bastante. Mas, como não deu, a gente vai improvisando. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.